Essa pergunta foi enviada pela Pamela Vieira Mendes e pela Ana Sofia Barbosa Rodrigues. É o metabolismo dela que a deixa assim. Vamos a uma pequena aula de ciências agora. Agora, todas as pessoas possuem seu metabolismo, ou seja, tendência a engordar ou emagrecer. Enquanto tem gente que engorda comendo pouco, outras não engordam se comer demais. Eu mesmo sou assim. Se a pessoa tem um metabolismo lento, leva mais tempo para o organismo tirar toda a gordura. Se for mais rápido, mais rápido é o processo, e isso a torna magra. A genética influencia muito nisso. Se seus pais são mais gordinhos, provavelmente você será. Claro que exercícios e alimentação balanceada são necessários para os dois lados. Mesmo que você não engorde comendo demais, sua saúde vai ser prejudicada. Mas e no caso da Magali? A Magali é um desenho de quadrinhos. Não podemos levar a sério o que ela faz. Afinal, quem de nós aguentaria comer 10 cachorros quentes, mais alguns pastéis, pipoca, jantar, comer melancia, enfim, por aí vai. Mas no caso dela, o metabolismo ajuda muito, e ela foi criada para ser a gulosa da turma, que se mantém magra. Por isso, rei de histórias tão boas e engraçadas. Além do mais, ela foi baseada numa fila do Maurício, que come bastante e não engorda. Claro que ela não come tanto que nem a Magali, porque a Magali, como eu disse, é só um desenho animado. Mas fala a verdade, essa que é a graça da Magali, né? Comer além do que a nossa realidade permite. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu gostei. Se é novo no canal, se inscreva. E mandem as suas dúvidas aqui nos comentários, tá bom? O e-mail eu não estou utilizando mais, só vou responder de quem já mandou pergunta lá para o e-mail. Até a próxima, galera! Até a próxima, galera!